Música Tributai ao Senhor, filhos de Deus Tributai ao Senhor, glória e força Tributai ao Senhor, filhos de Deus Tributai ao Senhor, glória e força A voz do Senhor é poderosa A voz do Senhor é cheia de majestade Tributai ao Senhor, filhos de Deus Tributai ao Senhor, glória e força Tributai ao Senhor, filhos de Deus Tributai ao Senhor, glória e força Tributai ao Senhor, filhos de Deus Tributai ao Senhor, glória e força Tributai ao Senhor, glória e força Tributai ao Senhor, glória e força A voz do Senhor é poderosa A voz do Senhor é cheia de majestade Tributai ao Senhor, glória e força Tributai ao Senhor, glória e força Tributai ao Senhor, filhos de Deus Tributai ao Senhor, glória e força Gória e força Glória e força Glória e força Glória e força Obrigado.